Gente, seja bem-vindo. Ficou bastante tempo sem aparecer, rapaz. Quase acaba o ano, só não vem. Faltou aquele convite, né? Ah, é isso, é. O convite aqui, ô, deputado. É, eu te agradeço, viu? Tá aqui na presença, né, que são jornalistas aí, conhecidos na cidade, amigos, né? São muitos anos já, Estrada, o Colinho, o Paulo, o Deda, o Urbano tá lá no fundo, a nossa amiga aqui, o colega da técnica, todo o pessoal aqui da rádio. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo pelo espaço. Raul, a gente viveu, e você acompanha, né, vive a vida política, você foi pro segundo turno com o Crespo e viu todo esse ano aqui, né? O que que você aprendeu com esse ano do Crespo? O ano do Crespo? Olha, uma coisa que na política é muito importante, né, assim, o cargo, né, o cargo do executivo. Nós estamos nacionalmente acompanhando aí uma, vamos dizer assim, um processo de degradação pública, né, do cargo do Presidente da República, né, e vimos aqui um pouco disso também na cidade em relação ao cargo de prefeito. Como a importância, né, dessa espécie de liturgia do cargo, né, que não é só assinar decreto, né, receber as pessoas, é também o cuidado, né, no trato, né, toda aquela situação com a vice-prefeita, né, que acabou que a cidade inteira ficamos sabendo e acompanhando, né, uma espécie de uma novela. Isso mostrou que, de fato, a população, além das cuidados com a saúde, com a educação, com o transporte, com o futuro da cidade, você tem também essa, quer dizer, esse acompanhamento das relações pessoais, que muito tempo atrás isso não existia, né, isso vem com o advento da democracia e com a participação das pessoas, aí com o acompanhamento da população em relação à coisa pública. Então eu acho que isso fica uma lição importante para todo político e para toda pessoa pública na cidade, né, que o trato, o respeito, a educação são questões fundamentais e, sobretudo, em relação às mulheres, né. Eu vi uma espécie de comoção na cidade das mulheres em solidariedade ao que aconteceu com a vice-prefeita Jaqueline Coutinho. Acho que é uma frase lapidar, né, que talvez já vai trocar a história de Sorocaba, a história política, sobretudo, essa frase de que vai ser vice-prefeita em casa, né, entre as mulheres, Sorocaba não caiu bem. E bom que isso aconteceu, né, a gente tem um movimento grande aí das mulheres, eu acho que nós vamos caminhar para uma sociedade mais democrática e menos machista. É claro que essas coisas levam tempo, mas a verdade é que as mulheres estão aí, estão no debate, estão ocupando os espaços, estão se fazendo respeitar, e eu acho que essa é a grande lição que fica para todos nós. Tem um movimento nacional, a gente trocava para esse parqueio hoje, e esse combate é o machismo. Raul, você, o representante no Legislativo Sorocabano, né, do seu partido, é uma mulher, a Fernanda Garcia, e a Fernanda, ela está aí há dois dias no olho do furacão, na verdade ela está aí há uns dez dias, né, mas aí ela reverte a situação e aí volta muito contra ela a própria Câmara. Qual que é a situação? O prefeito Crespo, ao contrário do que aconteceu historicamente na cidade, ele não apresenta um projeto de aumento salarial dos servidores públicos municipais. Ele explica aos servidores, né, ele está lá antes da primeira fase, antes da Jaqueline, antes da cassação dele. Não tinha um diálogo, depois da cassação, a Jaqueline começa depois que ele retorna, ele abre esse diálogo, e ele explica o seguinte, né, se repor a inflação ou qualquer índice, isso vai ter um impacto na lei de responsabilidade fiscal, e aí ele entende que não deve, que não pode, e que as condições não permitem, enfim, tem lá a argumentação dele, para não dar o reajuste salarial, nem a reposição da inflação, nada aos servidores públicos municipais. Está lá o diálogo, muito provavelmente isso aconteça em janeiro, pelo que tudo se sinaliza, a reposição da inflação. Paralelo a isso, a Câmara faz uma reunião dos vereadores, e aí há uma unanimidade entre os vereadores, inclusive a vereadora do pessoal apoia que os funcionários, 250 funcionários da Câmara, tenham a reposição da inflação de 2016, não é nem a de 2017, 6,29, retroativo ao mês de novembro, né, e que os vereadores sejam contemplados com ela. E aí uma pressão danada de todo mundo, principalmente dos servidores da sociedade, como que os vereadores aumentam o próprio salário, tal, tal, tal. Dentro do pessoal eu sei que criou um clima difícil, e aí o que a vereadora Fernanda Garcia fez? Ela faz um comunicado, grava um vídeo, né, e depois ela faz um texto, tudo se manifestando e falou, olha, eu entendo que os funcionários mantêm um aumento, mas os vereadores só devem ter esse aumento quando os da prefeitura tiveram, que é a grande maioria aí, 13 mil, se a gente pegar as empresas públicas envolvidas junto com a administração direta. E aí caiu o mundo em cima da cabeça dela. Essas questões, elas são partidárias, elas são individuais, como que isso funciona no rito? Olha, claro que o partido faz reuniões com a vereadora Fernanda, ela inclusive compõe a direção municipal do partido, como vereadora eleita e liderança do partido que ela é, sempre participou do movimento feminista de Sorocaba. Esse tema, apesar de ser um tema interna corpores, do poder legislativo sorocabano, ele é um tema que tem uma relação com o conjunto do funcionalismo por conta da situação de represamento, da reposição das perdas inflacionárias dos últimos anos. Então, o dado concreto é que hoje o servidor da educação e da saúde em Sorocaba, na hora de fazer sua compra lá no final do mês, ele compra menos do que comprava há um ano atrás, dois anos atrás, por conta da correzão, que é própria do fenômeno da inflação. Então, o que acontece? A Fernanda fez essa discussão da importância de se dar o reajuste dentro da Câmara Municipal. Em relação aos servidores da Câmara Municipal, até onde eu sei, não tem dúvida, vai apoiar, existe o apoiamento dela em relação aos servidores da Câmara, a dúvida que se tem é em relação ao vencimento dos vereadores. Por quê? Porque no final de semana, a vereadora Fernanda recebeu mais de uma comissão de servidores, nós temos também servidores públicos filiados ao nosso partido, que levantaram essa questão, porque a base salarial da prefeitura é bem pequena, por volta de R$ 2 mil, o grosso do funcionário isso ganha pouco. Essa é a mão da... Nós criamos essa situação, se você comparar com os vencimentos dos vereadores, de fato tem uma diferença gritante. Então, a questão que se levantou, e a Fernanda foi muito sensível nesse sentido, é de se manter aí a luta que a Câmara já vem fazendo, é importante registrar que o presidente Manga fez um esforço grande, inclusive para que fossem colocados recursos na prefeitura, para que fosse viabilizado o reajuste dos servidores. Então, a Câmara já vinha trabalhando nesse sentido, mas ficou um mal-estar muito grande dos servidores, no seguinte sentido, poxa, os vereadores que têm esse vencimento vão receber isso, e nós vamos continuar sem o reajuste e a reposição das perdas inflacionárias. A vereadora Fernanda foi muito sensível a essa demanda, no sentido de fazer uma secção, né, mantém-se o reajuste aos servidores da Câmara, e os vereadores ficam em suspenso até resolver o problema aí dos servidores, o conjunto dos servidores da Prefeitura Municipal, do Poder Executivo. Então, foi esse o entendimento que ela teve, e a gente entende esse entendimento, ela me avisou desse entendimento, eu achei natural e, inclusive, muito bom, né, porque vai jogar mais pressão para poder aí se resolver a situação dos servidores da Prefeitura Municipal. Mas o vereador Irineu, que é líder do governo, o vereador Hudson Pessini, que é líder do PMDB, o presidente da Câmara, Rodrigo Manga, usando a palavra mais amena, eles falaram que é marketing da Fernanda Garcia, né, os outros ali, falando de publicagem e tal, estão falando que é marketing, né, que é o pessoal nessa mania de querer andar sozinho, de querer ser diferente, de querer ser melhor que os outros, e a Fernanda fez isso. Existe essa questão? O pessoal é assim? Não é? Não, na verdade, não é querer ser melhor que ninguém. É um debate político, né? Quem falou aí foram políticos, né? Então, faz parte do debate político. Cada um tem uma visão. O vereador da Fernanda recebeu os servidores, nós temos muitos servidores filiados da UPSOL, fez uma reunião, conversou bastante, e tirou esse entendimento, cada um tira o entendimento, né? Nós estamos no processo aí de amadurecimento, né? Cada um é ruim isso aí, ficar atacando a pessoa, porque ela tem um entendimento diverso. Eu estou lá na Assembleia Exativa, quase todos os dias tem polêmicas lá, porque tem entendimento diverso, sempre é um tom respeitoso, porque isso faz parte. Uma pessoa que hoje tem uma visão sobre um determinado ponto, amanhã, pode estar junto em outro ponto, pode ter o mesmo pensamento, em uma outra situação. Então, você tem que manter sempre um tom de respeito. E a vereadora Fernanda, até com esse entendimento, quem não gostar, fazer o quê? Faz parte da democracia. Mas o dado concreto é que ela é afiliada a um partido, que tem servidores públicos, recebeu vários servidores públicos, e como recebeu, inclusive, o apoiamento no processo eleitoral de um conjunto importante, sobretudo na educação de servidores, ela quer fazer esse gesto, deixar registrado na cidade, que ela está solidária ao conjunto dos servidores, porque, de fato, não fomos nós que criamos essa situação de diferença salarial gritante, mas nós também vamos ajudar a reforçar cada vez mais esse processo. Então, o posicionamento dela, ela me comunicou desse posicionamento, já sabendo que nós íamos ter uma polêmica em torno do assunto, eu achei razoável o posicionamento, e vai se tornar público. Eu acho que nós vamos ter uma sessão amanhã. Apoio o reajuste dos servidores da Câmara, porque são trabalhadores importantes, e vai votar para que o reajuste dos vereadores fique em suspenso, até resolver a situação da Prefeitura. É um posicionamento do mandato dela. E, é claro, cada vereador é uma sentença, isso, inclusive, é o bunido da democracia. Você falou na questão de amadurecimento agora, Raul. Eu tive, por acaso, encontrei com a deputada estadual Maria Lúcia Emre no final de semana na padaria. Ela estava indo na abertura da exposição do MACS, no Museu de Arte Contemporânea. Aliás, fica aqui o registro, quem tiver a chance, vai lá. Tem uma exposição de foto muito legal, do Juan Esteves, agora. E aí, falando dessas questões, e aí ela falando que hoje o relacionamento dos parlamentares de Sorocaba e região dentro da Assembleia, ela tem um relacionamento muito bom com você. Você, questões de tema, em questões ideológicas, há uma diferença, muitas vezes acetuada, outras nem tanto, mas o relacionamento de vocês é de uma maturidade muito grande, que ela percebe o quanto, tanto ela quanto você, tem esse compromisso, esse compromisso com a cidade, essas questões da pessoalidade ou de partidária, elas ficam no segundo plano. Como que é essa... E aí, isso tem uma relação com esse termo que você usou, de maturidade? Como é que é hoje esse momento dos parlamentares sorocabanos e da região metropolitana dentro da Assembleia? Inclusive, teve um autor norte-americano que fez até... Fez uma entrevista no jornal Folha de São Paulo, refletindo sobre as... Ele é entusiasta das redes sociais e agora está fazendo uma reflexão que, olha, pera lá, não era bem isso. Por quê? Porque, infelizmente, por conta do anonimato, a partir das redes sociais você teve uma disseminação do ódio no debate público. Porque a pessoa, como ela está no anonimato ali, ele, em vez de fazer uma discussão educada, parte para o xingamento, para a agressão, para tudo, para baixo calão, por aí vai. Eu acho que nós devemos, e aí, como homem público, todos nós temos uma responsabilidade de tentar restituir o certo respeito no debate público na nossa sociedade. Porque não leva para lugar nenhum você trocar argumentos racionais por acusação pessoal, por berros, por xingamentos. Aliás, isso é péssimo. Para quem, eu estou no parlamento já de quase 19 anos de idade, participei já de várias polêmicas, várias discussões, e uma coisa que eu tenho comigo aí, é uma questão que eu aprendi na minha família, é sempre respeitar a outra pessoa, por mais que ela tenha a diferença de você. E se você perder no argumento, paciência, vai estudar, não é verdade? Faz parte do debate. Se você não tem argumento, vai estudar, ou muda de opinião. Então, esse é o ponto. E na Assembleia, eu gosto muito de respeito dentro da oposição, que é o bloco que nós fazemos parte, dentro da situação também, já reconhecida pela liderança do governo. Sobretudo, que a gente é duríssimo nos argumentos, mas sempre mantendo o tom de respeito, e isso faz com que a gente possa ter aí uma relação boa, né, do ponto de vista pessoal, tanto com o Carlos César, quanto com a Maria Luciana, com o Giborio também, de Tapetininga, nós sempre conversamos com muitos assuntos aqui da região, e outros assuntos, que fazem parte do dia a dia do noticiário, da imprensa, dos jornais, mas mantemos as nossas divergências, que eu acho que deve ser, porque nós temos aí que se perguntando dessa questão, qual a lição que fica em relação a tudo que aconteceu em Sorocaba esse ano, a questão do exemplo do cargo, os cargos políticos não são só para despachar, são referências na sociedade. O que acontece? Se um jovem vê dois políticos trocando agressão e xingamento, ele vai achar que aquilo ali é a regra, entendeu? Vai achar que é assim que faz, aí na escola ele vai lá, tem um amigo dele que tem uma divergência com ele, em vez de colocar um argumento racional, ele já vai partir para o xingamento e até para as vezes de fato, porque tem acontecido em muitos lugares no nosso país. Então, essa questão do respeito do cargo é muito importante, eu tenho prezado por isso, aliás, estou preocupadíssimo com isso, até o final do programa, eu lembro aqui do autor, é um autor norte-americano, eu acho que o livro dele já está inclusive em português, tem uma tradução, mas eu dei uma entrevista na Folha, analisando esse fenômeno na rede social porque destampou essa situação, e isso não é bom. O que o Beto Webber disse, o grande Beto Webber faz isso. O que o Beto Webber disse? Olha, o Sérgio Tenório que participa sempre com a gente, Raul, ele disse o seguinte, bom dia a todos aí da bancada, gostaria de saber da opinião do deputado Raul Marcelo, a respeito do balanço desse primeiro ano da nova administração aqui de Sorocaba. Por quê? Tanto o candidato eleito que é o Crespo, como ele, Raul Marcelo, no segundo turno das eleições, os dois foram para o segundo turno, eles argumentaram que o principal problema de Sorocaba era a saúde e que ele seria um problema da saúde que seria resolvido em questões de 15 dias, 2 meses, 3 meses, e aí, ele pergunta, vemos que Crespo, ao fim do primeiro ano, não cumpriu esse compromisso da promessa. Na campanha, Crespo e Raul diziam que era falta de gestão, que havia dinheiro na prefeitura de Sorocaba, que era só acabar com quadrilhas e que tudo estaria se resolvendo. E aí ele pergunta, Raul, se você estivesse no lugar do Crespo, você teria resolvido todos os problemas como disse na campanha ou você readecou a sua opinião entendendo que não é uma questão de gestão, que não é uma questão de passe de mágica? Bom, primeiro, eu vou agradecer o questionamento. Olha, o Bernal Paulinho, lembrou aqui, o Oliver, o autor, vai ter uma entrevista na Folha, quem quiser depois procurar, eu acho que o livro dele sobre as redes sociais deve ter uma tradução em português já. Eu ainda não adquiri a sua minha entrevista, mas vou adquirir esse livro para ver, porque acho que é uma tema interessante. a questão do ouvinte, eu diria o seguinte, eu não coloquei nesses termos assim, o processo eleitoral, em nenhum momento eu disse que o problema da saúde se resolveria combatendo o quadrilho de corrupção, até porque o fenômeno da corrupção, ele é grande, mas não é tudo isso que a gente imagina que seja no Brasil, no Brasil é 68º no ramo de corrupção. O problema grave das finanças no Brasil é remessa de recursos para o exterior, que são os paraísos fiscais, ano passado nós perdemos 500 bilhões com isso, 500 bilhões de dólares, de reais, e o problema das taxas de juros que endividaram os estados, inclusive as famílias e as empresas. Então isso aqui, de fato, é a grande questão, a corrupção ela existe, é um fenômeno que precisa ser combatido, mas não é a solução para todos os males. Então, não coloquei nesses termos na campanha eleitoral, porque eu acho que a saúde em Sorocaba precisa ter uma mudança de foco grande, defende isso na campanha. E eu estou preocupado porque nós terminamos o ano, é claro que tem essas justificativas de descontinuidade, mas o dado concreto é que nós não tivemos concurso público. Como é que vai resolver um problema que basicamente é de ser humano, de pessoa cuidando de pessoa? Saúde é isso. Aliás, é bom que o tema da saúde fique presente, porque hoje, inclusive os países industrializados, ou por exemplo, os Estados Unidos, hoje é o tema que move as campanhas. Por quê? Porque saúde não é só cuidado com as pessoas, é também um grande gerador de empregos. 20% das pessoas empregadas nos Estados Unidos vem em torno da saúde que vai desde salão de beleza até os hospitais de alta complexidade. Então, é de gente. E para você ter gente cuidando das pessoas, você precisa fazer concurso público, que é o caso aqui de Sorocaba. O que nós defendemos da campanha era a retomada dos concursos públicos e com foco no programa saúde da família e também investimentos na questão dos cuidados com a saúde, as caminhadas, fazer esporte, lazer e tal, para você poder ter uma estratégia de longo prazo para diminuir o número de pessoas aí que sofrem com doenças que são, que a gente pode evitar se a gente tiver esse acompanhamento. Uma pessoa que tem um problema pequeno, se você faz o acompanhamento com o médico no bar, fazendo monitoramento, diabetes, tem uma série de outras questões, você consegue evitar. Então, é uma estratégia de longo prazo que infelizmente, nós estamos chegando no final do ano, eu não estou vendo os concursos públicos acontecerem. Pelo contrário, o que está sendo aventado aí é um processo de entrega, né, da gestão do setor privado e nós vamos ver se isso acaba se completizando através de um projeto de lei na Câmara. Mas, nós estamos muito preocupados, de fato, a saúde é o principal tema, não é só em Sorocaba, é um tema nacional e até fora do Brasil, saúde é a questão central hoje que a gente precisa enfrentar, mas ela, até agora, não viu uma estratégia ainda por parte da Prefeitura Municipal sendo colocada em execução, não vi. você deixar evidente que você é contra essa terceirização que está em curso é o PH da Zona Norte, PH da Zona Oeste, PA, pronto entendimento do Laranjeiras, pronto entendimento do São Guilherme, onde é, qual que é o grande argumento do prefeito, né, de que se ele abre concurso, se ele ocupa com funcionários públicos, isso vai ter um impacto na Folha, que vai ter um impacto na Lei de Responsabilidade Fiscal, porque a quantidade de funcionários, ela não é compatível ao que está sendo arrecadado, etc. Então, essa argumentação, no seu modo de ver, é falha, você sendo prefeito, essa lógica não prevaleceria. Pela informação que eu tenho até agora, o prefeito não deu entrevista ainda, eu não sei, então, eu não, eu quero, quando os argumentos verem na mesa, né, e eu, ouvia projeto, ouvia uma declaração do prefeito nesse sentido, nós vamos debater, mas eu acho no mínimo curioso, né, essa discussão, quem defende isso, e quem é político e defende isso, porque o político que disputa o cargo, ele disputa para que ele faça a gestão junto com os servidores e o secretário, né, e não para entregar para um outro, para um terceiro, porque daí fica muito fácil, o terceiro faz uma bobagem lá, aí ele se fala, ah, não fui eu, fui o terceiro, como é o caso, por exemplo, de um projeto que a vereadora Fernanda apresentou na Câmara, que foi aprovado, e agora foi vetado, porque existe aí um buraco negro das ações trabalhistas, quem não sabe, ouvinte, se não sabe, toda empresa terceirizada que presta serviço para a Prefeitura, todo o seu passivo, se ela não for achada, fica para a Prefeitura, se ela desaparecer, não pagar, fica para a Prefeitura, porque a Prefeitura é o último tomador, é aquele que dá a garantia, né, e a vereadora Fernanda fez um projeto, foi aprovado pela Câmara, para isso ficar transparente, para inclusive aqui na tribuna, aqui na rádio, vocês poderem saber qual o tamanho do passivo, quais são as empresas, o que que não estão pagando, se não estão recolhendo os direitos previdenciários dos trabalhadores, se estão com um problema de ação, enfim, qualquer tipo de ação, assédio, moral e tal, e o dado, foi vetado esse projeto, então, assim, a terceirização, ela pode gerar um passivo muito grande, inclusive para o município, então, todo o debate sobre terceirização, tem que ser muito bem colocado, mas eu acho que num caso específico da saúde, né, a gente tem que caminhar para o programa saúde da família, e isso sobre responsabilidade do poder público, como é na Inglaterra, na Inglaterra, apesar de Margaret Tarty, ficou lá há 20 anos, e continua toda a responsabilidade de quem? Do conselho, dos servidores, com os médicos, com os vereadores nas câmaras municipais, com o prefeito da cidade pequena, o prefeito da grande, tudo transparente, imprensa acompanhando, as carreiras todas públicas, qualquer um pode entrar na internet e ver quanto ganha o médico que entrou hoje, quanto ele vai ganhar daqui 20 anos, por quê? Porque é uma questão que afeta toda a sociedade, então quanto mais transparente, mais acompanhamento, é melhor, e aí voltando ao ponto inicial, a pessoa sai candidata para se propondo administrar, e aí entregar para o terceiro eu acho que não faz muito sentido, mas enfim, vamos esperar os argumentos virem a publicamente para a gente debater, estou colocando assim só em linhas gerais. O Certo está na escuta, ele diz o seguinte, da opinião dele, que é muito parecida com a do Raul, que terceirizar ou privatizar é atestado de incompetência, a gente está falando dessa questão aí da área da saúde. O Fernando Peterman, ele diz o seguinte, olha, bom dia, o deputado falando parece a Dilma, a população é a favor da privatização, o atendimento da Zona Leste que é privatizado aqui em Sorocaba desde o governo Panunos é excelente. O médico Chico Jarbas, ele diz o seguinte, olha, a web, ao contrário do que está dizendo o deputado Raul Marcelo, abriu a voz para todos, para toda a diversidade. a opinião da web é para todos, não somente para aquilo que queremos ou não ler ou escutar. A liberdade de expressão é bom para todos, não para alguns comandantes de ideologia que acham que estão certos nas suas ideias, nas suas ações. Viva a liberdade de expressão, o resto é mordaça, ele tira o presidente, fala, cala quem fala bobagem no Congresso, nas aviões, no barzinho, calar a web é mordaça, ditadura própria de países onde a liberdade é vigiada, diz aqui. O latino, que é membro do seu partido, Raul, ele fala, pergunta da questão da CPI, lá da Assembleia, e como ter uma educação e uma segurança pública eficiente. O Sérgio Tenório, que a instante se manifestou, ele disse que você fugiu da resposta, que você tergiversou a questão da saúde, que ele ia resolver na visão dele que você disse sim na campanha que resolveria tudo a partir do dia 2 e não da forma como o que você falou, ele está inclusive dizendo que você disse que tudo seria resolvido ou o que você disse na campanha foi demagogia. Enfim, a dona Vilma, que também sempre participa com a gente, ele disse o seguinte, que na campanha o Raul Marcelo falava que a saúde seria resolvida como uma boa gestão. Por que agora ele fala que não é bem isso? O político jamais ganha uma eleição sem mencionar a saúde e a educação. E a saúde só vai melhorar quando os parlamentares fizerem uso do SUS, sem delongas. Essa é a verdade, diz a dona Vilma. Tem solução só a situação de saúde na cidade de Sorocaba como do Brasil como um todo desde que você faça os investimentos nas áreas corretas e você vai ter um prazo de maturação para esses projetos. O projeto que eu defendi na campanha e continuo defendendo e não foi com demagogia, não falei que ia resolver. Quem disse que resolveria os problemas de saúde de Sorocaba em 15 dias, é bom lembrar aqui, eu crespo que disse isso, eu nunca disse isso. Eu não tenho condição se você for lá na Suíça você vai ver que tem problemas no sistema de saúde, mas na Suécia tem problemas, entendeu? Por quê? Porque é um... Por exemplo, a questão da obesidade, que tem pego aí os países mais desenvolvidos, então você tem, o governo sempre tem que estar fazendo investimentos, correções na política pública de saúde. É claro que no nosso país é um escalado completo que acontece na saúde pública. E como nós não temos um orçamento robusto para poder investir em grandes redes hospitalares, com imagem e tal, como acontece em os países que têm mais orçamento, somos um país subdesenvolvido, isso se dito. Então nós temos que adotar uma estratégia mais correta para a nossa situação, que em tese seria o que eu defendo e vou continuar defendendo, já estudei bastante o assunto, consultei muitas pessoas, é a questão do programa Saúde da Família, como estratégia de prevenção com os médicos fixados nas comunidades. Então era isso que nós íamos implantar, agora nós estaríamos já no primeiro ano de implantação desse projeto e íamos maturando ele, fazendo os ajustes, tendo o posto de saúde como porta da entrada, porque quase 80% dos problemas de saúde da população podem ser resolvidos lá no postinho. Então se você tem um postinho robusto, uma infraestrutura boa, uma referência boa, você pode atender e minorar a dor da nossa população e muitas vezes até o processo de humilhação que passa o nosso povo. Então é isso em um momento disse que ia resolver e tirando o pelo da cartola esses problemas que são problemas complexos. Em relação à rede social, Deda, sou defensor da rede social, estou na rede social há muitos anos já, eu acho fantástico você poder conversar com uma pessoa de outro local, poder divulgar suas ideias. Agora o dado que é real é que ela destampou também um setor da sociedade que preza não pelo debate público, mas pela disseminação do ódio e de xingamentos furtústicos, é só você abrir qualquer página e tem isso, não precisa ser grande especialista para ver. Tem gente que diz que isso já existia só que as pessoas ficavam mais contidas, mas isso já existia que a internet só revelou um dado concreto que já existia na sociedade. Bom, enfim, o fato concreto é que isso está colocado e nós precisamos, eu acho, se a gente quiser caminhar para o acesso civilizado cada vez mais tentar levar ao nível, qualificar e tirar esse simbolismo. Raul, o Elóio Oliveira, que é o secretário de comunicação na prefeitura de Sorocaba, ele diz o seguinte, que ele não está se manifestando para entrar em debate, entende que a entrevista do Raul respeita todas as opiniões que o Raul expressa, mas ele contesta uma fala do ouvinte, que é o Sérgio Tenório e sua própria agora, de que o Crespo teria prometido resolver o problema da saúde em 15 dias. O que o Elóio está dizendo é que a promessa era reduzir a fila dos exames de especialidades para 15 dias e isso ao longo de 4 meses. Enfim, fica o registro dele. São uma série, nós íamos fazer um balanço do governo no final do ano, era esse o planejamento nosso, porque foi colocado também o hospital municipal, foi prometido o hospital, uma nova policlínica, eu não tinha condições de falar em hospital, porque nós sabemos que custeia quase 100 milhões de reais. Então não daria para prometer uma coisa que não daria para entregar, mas isso foi prometido. Mas como teve uma descontinuidade do governo, nós vamos aguardar para fazer esse balanço e vai ser feito na Câmara Municipal, todas as promessas, o Jornal Diário de Sorocaba fez o levantamento, se não me falha a memória, agora são por volta de 300, eu estou aqui acompanhando o do Rodrigo, o Zolim, são mais ou menos 300. Nós sistematizamos todas, são aproximadamente 300 propostas de campanha que foram levantadas e como teve uma descontinuidade nós não vamos fazer nesse final de ano, mas com certeza será feito na Câmara Municipal um balanço do que foi prometido na campanha e do que foi executado, porque é isso que a população espera da oposição. Nós perdemos a eleição, diferente do Aécio Nex, por exemplo, que perdeu o Padilma e ficou entrando com 500 ações da justiça e tentando inviabilizar o seu mandato, nós respeitamos a democracia, nós perdemos a eleição e vamos cumprir o nosso papel. Qual é o nosso papel? É fazer uma oposição, mas uma oposição qualificada a partir aí do que foi colocado no processo eleitoral e do que foi ou não executado, inclusive aquilo que é executado analisando exatamente o que está sendo feito. Isso você faz esse ano ainda? Não, esse ano não mais porque teve uma descontinuidade do governo, então nós mudamos o planejamento, vai ficar para o ano que vem, a ideia é esperar os 12 meses, para ter uma maturação, mas vai ser feito o debate porque é isso que se espera da oposição. Eu quero mandar aqui também um abraço para o vereador Renan que mandou essa mensagem, muito obrigado pela mensagem. Raul, a gente está chegando ao final, eu gostaria que você falasse só um pouquinho da sua atuação como deputado estadual, falasse aí da frente na Assembleia Legislativa a respeito da desumeração de empresas do Estado de São Paulo, você é muito crítico disso do Geraldo Alckmin, gostaria que você explicasse que desumeração é essa que o governo de Estado está fazendo e que empresas foram beneficiadas, se tem empresas aqui de Sorocaba, da região metropolitana. Bom, quem tiver essa informação, se tem uma ideia, eu já fui duas vezes ao Tribunal de Contas, conversei com o Roque Cittadini, tem uma nova visita agora semana que vem para conversar com o corpo técnico, o Tribunal do Estado do Tribunal de Contas é um órgão que assessora a Assembleia Legislativa, ele analisa as contas e manda para a gente e analisa também pedidos nossos. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não tem as informações dos CNPJs, das empresas beneficiadas, porque qual que é o problema? O problema é o seguinte, O que é a política fiscal? Ela é muito importante, ela vem sendo usada no Brasil desde os anos 30, que foi inclusive a forma que o governo brasileiro achou na época o Getúlio Vargas para poder atrair empresas internacionais para cá, as montadoras e por aí vai. O que é isso? A política fiscal, o governo renuncia ou até dá benefícios para poder atrair empresas. O problema é que dos anos 90, por conta da guerra fiscal, essa briga do ICMS entre os estados, as empresas ficam fazendo pressão, olha, se você me der mais coisa, eu vou no seu estado. Se você me faz leilão mesmo, é um leilão público que é feito. O Estado de São Paulo entrou nessa guerra fiscal, hoje essa guerra fiscal vai custar para nós esse ano aqui 15 bilhões de reais e qual é o problema? O problema é que o governador faz tudo por decreto. Nós já fizemos vários requerimentos, ele disse que por conta da guerra fiscal ele não pode dar público. O Tribunal de Contas também não tem. Então, na verdade, a Folha inclusive fez uma matéria grande sobre isso, o pessoal do Jornal só foi acompanhar a reunião, porque está todo mundo querendo saber de fato quem são os beneficiários desses 15 bilhões. A informação que nós tivemos e você deve ter recebido também é que a Friboi perdeu os benefícios fiscais aqui em São Paulo. Praticamente, em torno de 600 milhões de reais os frigoríficos ligados à Friboi por conta do escândalo. Mas e aí, quais são as outras empresas? Porque eu não sou contra, e aí eu montei a frente parlamentar, são 19 deputados na Assembleia desativa, teve um que retirou depois que a frente saiu na imprensa. Eu não sou contra o incentivo fiscal. O problema é que da forma que está hoje ele não passa pela Assembleia e não é prestado contas ao Tribunal de Contas ou não temos como exercer o controle. Uma empresa chega no Estado de São Paulo hoje e recebe benefícios fiscais, se compromete a gerar X empregos, a trazer uma nova tecnologia e ninguém acompanha isso. Ou às vezes nem se compromete com nada. Então ficou uma questão de 15 milhões, só para você ter uma ideia do orçamento da Unicamp, Universidade de Campinas, é 3 bi por ano. São cinco Unicamps. Nós resolveríamos o problema do ensino superior que é a melhor universidade do Brasil hoje reconhecida. Então o orçamento em Sorocaba é 3 bi. Então cinco vezes o orçamento em Sorocaba. O que nós abrimos mão de receber, o problema é que tem um impacto direto na educação e na saúde, porque tudo isso é ICMS. O ICMS tem um percentual de 10% que vai direto para as universidades e depois os outros percentuais que são repassados para os municípios. Então a desoneração é um problema eu não sou contra ela por princípio, mas nós precisamos ter um acompanhamento. Inclusive faço a sugestão que a Câmara acompanhar também todas as empresas que recebem benefícios. Nós temos que ter um fórum para que elas prestem contas, elas têm que dizer, olha, falamos que vamos gerar mil empregos, estão aqui os mil empregos. Esse ano não deu para gerar mil, geramos 500, mas o ano que vem vai vir mais 200, Nós íamos trazer uma nova tecnologia para a cidade, conseguimos. Esse esforço que nós estamos tentando construir nessa área, o ideal é que se cada projeto de desoneração fosse debatido pela Assembleia, mas não é por decreto. Então, nós estamos construindo entendimento com o Tribunal de Contas para que a gente consiga pôr a mão nessas informações e eu vou dizer para você, recebendo elas, eu vou te passar esse passo aqui para vocês de primeira mão, porque de fato o CNPJ, você tem uma ideia, tem um grupo de pesquisadores, economistas, a USP, da Unicamp e da PUC, que estão com dissertação de doutorado e mestrado e querem saber o CNPJ, então, de entrar em contato e falar, quando você tiver o CNPJ. Mas você tem um mecanismo legal, que você faz esse reverimento ao governo, e eles respondem o quê? Respondem que, por conta da guerra fiscal, tem que ficar no sigilo. Ah, exato. Então, nós estamos esperando, inclusive, essa próxima reunião com o Tribunal de Contas, porque se o Tribunal, porque o que aconteceu, a Secretaria da Fazenda montou um grupo de trabalho com o Tribunal de Contas para começar na publicidade. Se não andar nada, nós vamos ter que entrar com uma ação na justiça. O problema é que nós sabemos, porque é uma briga aí de anos. Então, é um assunto muito importante. Dentro da crise fiscal do Estado de São Paulo, a desoneração é um. Para você ter uma ideia, 15 bi de desoneração, depois 14,5 para a rolagem da dívida pública e 350 bi de dívida ativa. Acabei de receber o requerimento. Então, o governo não consegue receber de empresas que ficam devendo. Os 350 bi, 330 é só ICMS, que são grandes redes, inclusive, de farma, comércio, varejista. Então, é por isso que nós temos um problema fiscal na cidade de São Paulo. Você tem empresas que não estão pagando seus impostos, por N motivos, mas é uma situação. Você tem a desoneração fiscal e a rolagem da dívida que é muito custosa do Estado de São Paulo. E nós chegamos nessa situação de ter aí uma chamada crise fiscal, que é a incapacidade do governo de fazer efeito às demandas da população. Então, é um tema muito importante e nós vamos desenrolar da frente parlamentar e informando a empresa e toda a população. Obrigado, Raul. não demore tanto para aparecer, venha mais, a porta está aberta aqui na rádio para todo o parlamentar prestar conta do seu trabalho. só nessa linha de prestar contas também nós conseguimos liberar alguns recursos, não é muita coisa, mas é importante me reprisar aqui da Santa Casa para fazer toda a infraestrutura para o recebimento do equipamento da radioterapia, inclusive um trabalho reconhecido por hoje, que é uma pessoa responsável do padre Flávio pela administração da Santa Casa. Foram quase 300 mil reais ali. a liberação também de duas áreas para duas academias ao ar livre, uma no Paineiras e uma no Vitória Regio. Eu tinha pedido 22 na cidade, infelizmente só liberaram duas na Secretaria do Esporte, mas é uma situação, o dinheiro já, a situação já para o trâmite burocrático já está em curso na Secretaria do Esporte. Tem também um trabalho que nós estamos fazendo junto com a Diretoria do São Bento, que a cidade de Sorocaba vai sediar 50 jogos televisionados no SIC para o ano que vem. E todo mundo sabe que o esporte tem mais apelo do que as questões políticas, do que as questões de segurança pública, as páginas esportivas na imprensa têm mais acesso. Então é um assunto, o esporte é debatido e a cidade vai ser a vitrine. E o SIC vai ser visto não só no Brasil, mas fora, no exterior também, porque o Campeonato Brasileiro da Série B transmitiu no exterior. Então a Sorocaba vai entrar na televisão, na casa de muitas pessoas no mundo todo, através do nosso estádio. Então nós levamos isso para o Secretário de Estado do Esporte, essa demanda, para que fosse feita uma intervenção para poder viabilizar a questão da ferradura, para quem conhece bem o SIC, é um projeto para poder receber os visitantes ali na ferradura. Isso foi liberado e agora nós vamos ter uma tratativa, inclusive na Federação Paulista de Futebol semana que vem. Eu acho que nós vamos ter também representantes da Prefeitura, um trabalho em conjunto, que nós estamos fazendo pelo bem de Sorocaba para poder ter as obras e quando as obras se iniciarem não ter a paralisação e o fechamento do SIC para as obras. Então o trabalho que está sendo feito são alguns recursos, tem também aqui para a nossa região, mas fica registrado aqui as questões de Sorocaba que são muito importantes. Muito obrigado pelo espaço e se a gente tiver mais oportunidades aí, estamos à disposição. do SIC para a nossa região.